Olá, amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda, aqui é Emerson de Ossan, editor do blog, hoje com mais um vídeo da série Família Espiritual, do Guia Espiritual do blog Cigano Igor. Já de antemão vou pedindo aí desculpas para quem caiu de paraquedas, é o primeiro vídeo que começa a assistir aqui no canal do blog. Desculpas pela qualidade do áudio, pela qualidade do vídeo, pelas imagens, pela barulheira que está no entorno, porque eu estou em trânsito, não estou no meu local de gravação, está difícil de gravar, eu fiquei esses dias sem atualizar aqui o canal, porque a internet não tinha jeito. Além de ter ficado dois dias em um local que não tinha internet, não tinha. Nos outros dias a internet não tinha como baixar os vídeos. Então eu fiquei esses dias aí. Como amanhã é o dia do aniversário Cigano Igor, eu vou estender um pouco mais os vídeos sobre a sua família espiritual e sobre a história de Cigano Igor também. Vou estendendo aí, porque o prazo não deu por causa da internet, a culpa não é minha. Bem, vamos abordar hoje a Cigana Anissa, que é a avó do meu guia espiritual Cigano Igor, a esposa do Cigano Natan que já abordei no último vídeo. Cigana Anissa, ela tem os olhos verdes e um cabelo meio cor castanho, assim, mais escuro, quase preto. No dia 13 de junho de 1599, ela se casou com o Cigano Natan, em Barcelona, na Espanha. Sim, o guia Cigano Igor, diferentemente que tem um monte de gente aí na internet que fala que o Cigano Igor isso, aquilo, veio lá não sei de onde. O Cigano Igor que eu trabalho há mais de 40 anos, ele deriva da Espanha, da região de Barcelona. Ponto final. Outras pessoas que dizem que tem um Cigano Igor, que é de tal local, outros lugares, eu só me responsabilizo pelo que eu falo. recebi alguns comentários, mensagens, ah, por que tem Cigano Igor em tal outro lugar? Até em Portugal tem. E o gente, pergunta para quem diz isso, não para mim, tá bom? O Cigano Igor, ao qual eu atuo há mais de 40 anos, é da região da Espanha. Tanto que a literatura referente à sua família deriva desta região da Espanha, Barcelona, em torno. Sim, os ciganos, eles andam muito, né? Desvagam em caravana, mas como na Espanha, ali no entorno, eles andavam muito na volta, não indo muito longe, o seu sangue, entre aspas, ele deriva daquela região da Espanha, tá bom? Cigana Anissa era muito mais nova que o Cigano Natan. Sendo pós-casamento, ela teve um filho que se chamou Cigano Pablo. Pablo nasceu em Barcelona também, na mesma região onde eles casaram, Cigano Anissa e Natan. Sendo que Cigano Pablo casou com a Cigana Sarita, que eu vou abordar no próximo vídeo, aos quais são os pais de Cigano Igor. Cigano Anissa, eu nunca a vi, pessoalmente, em visão, em desdobramento. Então, eu não tenho condições de colocar alguma imagem, poderia inventar uma historinha, como todos inventam aí, que diz que vê tudo, né? Não necessariamente. Normalmente, nós vimos os nossos guias, independente de qual guia seja, como eu estou abordando o guia Cigano, né? Normalmente, nós vimos o que tem interesse deles. Já fui várias vezes em desdobramento astral, viaja astral, cita do corpo pelo espírito, escolhe a denominação, em vários acampamentos ciganos. Pode ser que ela estava lá e eu não vi, não a reconheci, na verdade. Não sabia que era ela, pois, além dos meus guias Ciganos, quando eu vou, eu sei que são eles. Esse clã Cigano aos quais se encontram, pode sim estar várias pessoas da sua família espiritual, mas, por algum motivo, não há o interesse de que nós saibamos que sejam eles, ok? Mas, vou deixar uma imagem para visualização de vocês, dentro dos parâmetros aos quais foram me passados, em que eu achei parecido com o que foi me passado. Ok, meus amigos, obrigado, então, aí, pela paciência. Está difícil de atualizar o blog, não pelo meu tempo, mas por causa da internet, aos lugares que eu estou indo aí, está complicadinho. Quando acabar essa pandemia, acredito que voltaremos à nossa atualização diária, com melhor formatação, ajudando na divulgação da causa da Umbanda e do povo cigano. Um abraço de Emerson Dioçã, editor do blog Entidades Ciganas da Umbanda, e até o próximo vídeo.